Música Faço parte do coletivo de mulheres, gostei também do Cristina Alves. O nosso foco é a produção. Música E o sonho da gente é dar o conhecimento que a gente veio para cá foi para trabalhar, não foi para ser preguiça. Música É um desafio nosso quanto movimento, mas também quanto sociedade construir um novo modo de vida para os camponeses, para as famílias internas. Estamos aqui dentro do início do assentamento. Nós chegamos aqui no 7 de março de 2007 e ficamos durante dois anos. Começamos a ter uma produção e a partir dessa produção nós sentimos a necessidade da criação de uma cooperativa, né? Como objetivo comercializar e organizar a nossa produção. Música Nossos produtos são 100% naturais. Trabalhamos com hortas orgânicas, né? Sem utilizar o veneno agrotóxico. Trabalhamos com um grupo de licores, produzido com frutas nativas daqui mesmo do nosso assentamento. Nós trabalhamos com o artesanato, que é o artesanato reciclado. Trabalhamos com os xaropes, plantas medicinais. E trabalhamos com vários produtos. Essa luta que a gente está fazendo, para mim, foi uma coisa muito importante, viu? Da horta, porque daqui que a gente tira a renda da gente, né? Para dar para nossos filhos, para nossa despesa e levar para a comercialização, né? Maracujá aqui, para a gente fazer o suco, né? Ah, o suco? Para estar maduro mesmo. Pouco? É, faz o suco, aí bota em quilo para vender, né? A gente coloca, né? Coloca e vende. É, mas mais a gente faz a polpa, né? A polpa, para fazer o suco? É, a polpa, para fazer o suco. Aí a gente repassa para o penai, né? Para a cooperativa, aí a cooperativa distribui para os colégios, né? Que bom. Pois é. Que bom, que bom. Pois é. Aqui no Maranhão, a gente tem esse desafio de construir essa reforma agrária, né? E a luta pela reforma agrária popular, ela vai além da conquista da terra. O que é a reforma agrária popular? É a terra, é o crédito, é moradia digna, é educação para todos, de qualidade, é saúde. Aí já tem o fimento também, hein? Ah, tá. Aí eu vou jogando. Demos início a um grupo de mulheres. O primeiro grupo que foi formado foi o artesanato que a gente começou a trabalhar e comercializamos nossas coisas na cooperativa e nas feiras livres, em duas lojas em São Luís e trabalhamos no nosso espaço aqui, que é a casa do artesanato, onde foi feita por nós. Trabalhamos também com as nossas crianças, também a formação das crianças, ensinando para eles o nosso movimento, a nossa luta, o nosso trabalho, a nossa dedicação que nós temos ao nosso movimento, o MST. Isso aí é a favaca. Desculpe, o que está implantado aqui? Vinagreira. Vinagreira também. Pimentinha de chiro, pimentinha de arroz. Ah, pimentinha de chiro. Maracujá, pegue cana. Pede maracujá aqui? Ó. Lá, botando. Eu acho, achei muito importante. Aí a gente tem a cooperativa, que é para a gente botar as coisas da gente, que a gente pegava aqui nos começos, levar lá para fora, vendia lá fora baratinho, né? Então hoje o valor que dá somos nós, não é eles. É nós que damos a nossa produção, o valor das nossas coisas, né? Sem veneno, né? É, sem veneno. Sem veneno. Nós não botamos veneno porque a gente acha que tem medo. Porque a gente come, né? Sim. A gente usa, a gente não usa veneno. Não haverá uma sociedade justa, não haverá uma sociedade digna se não houver trabalhadores em luta, se não houver pessoas que queiram mudar essa sociedade, né? E nós da NST estamos na luta, desde sempre, né? pela mudança, pela transformação social que a gente acredita que ao transformar esta realidade, ao transformá-la em sociedade, a gente vai ter terra, nós vamos manter casa, nós vamos manter educação para todos. mantém, né? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.